Amores, tudo bem com vocês, lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz um cabelo bem volumoso e vocês ficaram perguntando, André, grava vídeo pra mim, dando dica como que eu faço então eu tô com o cabelo aqui, ó, liso, natural, o cabelo tá seco e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso, vou dar algumas dicas então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo Bom, se você é novo por aqui e já quero te convidar a você se inscrever no canal é muito simples, clica aqui embaixo onde tá escrito em vermelho em inscrever-se já clica no sininho do lado, tá bom? porque aí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui joinha pra valer, joinha pra valer do vídeo da minha mãe Bom, meninas, pra começar, eu já passei aqui uma proteção térmica vamos lá, o cabelo aqui, ele tá... já... eu já condicionei, tá? então agora eu vou vir aplicando o finalizador então o que eu faço? como ele tava de cabeça pra baixo, eu não jogo logo pra trás eu já venho com o finalizador, né? então eu faço assim, eu aplico nessa parte aqui gente, esse finalizador aqui, eu só costumo utilizar ele como eu já falei depois da química, tá? na primeira lavagem, ele é super potente tem 15 benefícios tem resenha dele aí no canal, confere depois então agora o que eu faço? eu vou usar um pouquinho do finalizador de uso diário que eu uso todos os dias é esse daqui, da Prohal, o Absolute On esse tem 12 benefícios esse tem mais uma texturinha de creme mas ele é bem leve também, ó tá vendo? ele é bem levezinho então eu vou aplicar ele de um lado e do outro deixa eu explicar uma coisa pra vocês eu gosto de sempre deixar o cabelo secar, o natural principalmente quando eu vou fazer cachos, tá? e principalmente também porque eu tô com a progressiva em dias então, ó, a raiz tá super lisinha não precisa secar com secador e eu gosto sempre de não ficar usando muito secador sem necessidade eu gosto de usar só quando precisa mesmo porque o secador a gente sabe que ele resseca muito o cabelo, né? eu recebi muitas meninas falando Andréa, eu ainda não sei secar o meu cabelo sozinha fazer escovinha sozinha fazer babyliss então eu vou dar algumas dicas aqui que pode te ajudar quanto a isso, tá? primeira coisa se você não sabe fazer escovinha no seu cabelo sozinha eu te indico essa escova aqui que ela se chama escova em formato de chapinha da marca ProArt que você compra em qualquer casa de cosmético ela tem uma trava aqui, ó tá vendo? que você destrava, ela abre você fecha a trava, ela fica fechada ela é de cerâmica e tem uns furinhos por onde você direciona o secador então se você não sabe fazer escovinha no seu cabelo ela é ideal pra isso progressivas, fazer alisamentos térmicos, tá? porque ela tem essa cerâmica e ela esquenta e dá um resultado melhor então como que eu faço pra secar o cabelo com essa escova? é simples, você abre, coloca ela aqui e direciona o secador aqui, ó aí você vai direcionando e descendo bem devagarzinho bem devagarzinho com duas passadas que você fizer assim o cabelo já fica 100% liso então pra quem tem dificuldade de escovar o cabelo melhor dica do que essa, não tem o preço dela é uns 30 reais, tá bom? agora eu quero falar de como fazer cachos no cabelo com mais facilidade então hoje eu vou estar utilizando a chapinha porque eu sei que é uma coisa que todo mundo tem e eu vou ensinar como usar ela eu vou usar no 210 graus tem aquela forma de cacho que você faz que é bem, bem prática você coloca, gira o cabelo na própria chapinha e só desce que ele sai cacheado eu não gosto dessa técnica porque eu acho que ele quando você gira com o cabelo aqui dentro da chapinha ele tem muita facilidade de quebrar então por isso eu não uso essa técnica, tá? eu vou mostrar pra vocês como eu faço outra dica pra ter uma boa durabilidade uma dica principal que eu posso te dar é faça com o cabelo pelo menos dois dias depois que você lavou porque daí o cabelo vai durar mais porque ele não tá 100% liso eu sempre faço o cacho abrindo pro lado do rosto então esse lado aqui eu faço pra fora é bem simples, gente eu coloco a chapinha e aí eu giro o cabelo por cima da chapinha ó aí eu vou descendo e girando a chapinha e não o cabelo você viu que eu girei só uma vez a chapinha e ó ele já dá um cacho bem bonito e é praticamente isso que eu faço, tá gente? e gente, eu gosto muito eu uso muito mais o cacho com a chapinha do que com o babyliss, tá? então eu pego aqui o cabelo ó, vou fazer de novo eu coloco o cabelo aqui jogo o cabelo por cima da chapinha dou meio que uma girada e aí é só descer um pouco pausadamente porque daí o cabelo ele vai sair cacheado ó tá vendo? e aí você vai fazendo isso tá vendo que o cacho tá daqui pra baixo? se você quer o cacho mais de cima você começa fazendo bem de cima eu gosto mesmo de fazer daqui pra baixo e eu gosto de soltar o cacho só depois que eu termino porque aí dura mais tempo então agora eu vou só continuar fazendo vocês vão vendo aí vou dar uma acelerada no vídeo é basicamente isso que eu faço, tá? coloco o cabelo gira o cabelo por cima da chapinha dá uma leve girada na chapinha e aí é só descer pausadamente que o cabelo já vai sair cacheado pode ir descendo devagar, tá? pro cabelo ir pré-aquecendo e ficando ondulado coloca o cabelo gira o cabelo por cima da chapinha e aí você vai descendo pausadamente ó gente eu já fiz o cabelo quase todo olha como diminui o tamanho esse é o meu cabelo sem cacho esse é o cabelo com cacho tá vendo que eu vou descendo devagar? ó a ponta eu gosto de deixar fechadinha assim tá vendo? todo cacheadinho tem gente que gosta de deixar a ponta lisa se você quiser deixar a ponta lisa você pode deixar, tá? é porque eu gosto assim que eu acho que fica muito mais ó aqui na frente eu faço assim pra dar aquele jogo pra cima bonito eu faço ele pra frente ó eu passo a chapinha pra frente duas vezes na raiz e aqui na ponta eu dou uma leve embocadinha tá vendo? faço assim aí eu pego a outra parte de cima faço o mesmo processo coloco passando duas vezes aqui na raiz desço aqui embaixo eu dou uma leve embocada e solto aí o que você faz? você joga a lateral você vai ver o efeito que ele dá ó tá vendo? que dá um efeito bonito agora eu vou fazer do outro lado rapidinho, acelerado se você quiser fazer a onda mais de cima você sobe mais pra ficar bonito e volumoso aqui na frente eu subi bastante as ondas tá vendo? eu subi até aqui assim, né? eu troquei o brinco, né gente? porque eu tava gravando pro Instagram e olha que bonito que fica esse cabelo que volumoso o que vocês acharam? bem bonito, né? então é isso o vídeo tá bem longo avalie o vídeo deixando o seu gostei comenta aqui embaixo o que você achou se você já faz o cacho com a chapinha tá bom? fiquem com Deus um beijo grande tchau, tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau